Olá pessoal, hoje a gente está aqui em frente ao Chafariz dos Anjos, a fonte Jerusalém, aqui no bairro Seminário, na Mário Tourinho, pra lá. Pra vocês entenderem onde a gente está, pra lá é aquela obra nova, da nova trincheira que foi feita e eu estou com a Carolina Maia, que fez uma solicitação. Qual que é a dificuldade que você encontra aqui, Carol? Então, eu moro aqui no bairro e a dificuldade é que justamente aqui na Mário Tourinho, o lado de lá tem a faixa de pedestres e tem sinaleiro. Nesse momento está verde lá. O problema é a falta de sinaleiro nessa outra via aqui, que ela tem muito mais movimento de carro e não tem o sinaleiro de pedestre. Então, a gente atravessa metade da via e a outra metade a gente tem que correr entre um carro e outro pra atravessar. Então, assim, aqui tem a ciclovia, eu quero passear com o meu filho de bicicleta, que é pequeno, pra atravessar pra cá fica muito perigoso, né? Porque não tem o sinaleiro, então... Mais uma demanda aí com relação à segurança. A gente ficou aqui observando um pouco o trânsito, né, Carol? E a única brecha que o pedestre tem ou o ciclista tem pra fazer a travessia dessa metade aqui da via da Mário Tourinho é quando fecha um semáforo e abre o outro. Enquanto fecha um e abre o outro, tem uma pequena brecha pra atravessar, mas em horário de rush essa brecha nem acontece. Então, a gente fica pensando, assim, pessoas com dificuldade de locomoção, né, senhoras idosas, pessoas com cadeirantes, crianças e mães com carrinho de bebê, enfim. Todas essas pessoas têm uma dificuldade muito grande pra atravessar e até mesmo as pessoas com sua mobilidade, né, normal, também têm uma dificuldade pra atravessar, especialmente em horário de rush. Então, a gente fez um pedido de informação também pra prefeitura com relação a isso, né, Carol? Já, já solicitei uma vez pra vocês no gabinete e a prefeitura disse que ela vai analisar, que agora não é época, que ela vai analisar isso quando acabarem as férias. Mas eu acho que não é necessário nem acabar as férias pra colocar uma segurança no trânsito pros pedestres e ciclistas aqui. Então, assim, a gente vê nem a hora de rush nada e a gente já tem a dificuldade de atravessar a rua aqui. De repente, um semáforo que seja só acionado quando o pedestre quiser atravessar alguma coisa nesse sentido, enfim. Sim, é feito, porque fica só um lado. É muito estranho. Desde que a obra acabou, eu me questiono como é que foi feito isso, né? Porque tem semáforo pra pedestre só na metade de lá e não tem do lado de cá. Então, a gente tá pedindo aí segurança pro pedestre, segurança pro ciclista fazer a travessia aqui, prefeitura. A gente precisa de uma solução aqui na Mário Tourinho pra que as pessoas tenham segurança pra fazer essa travessia. A gente precisa de uma solução aqui.